Como eu sempre digo, a sua máquina de costura, ela foi programada e projetada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Toda vez que você teme em colocar o pezinho de quilting livre na sua máquina, na coitadinha da sua máquina, você precisa baixar os dentinhos e você precisa regular o ajuste do ponto, tanto do topo quanto da bobina. Se você não faz isso, você está judiando da coitadinha da sua máquina de costura. E a sua máquina de costura é a sua maior aliada, ela está aí para te ajudar, não para você judiar dela. Se você judia dela, ela se desregula inteira, se recusa a trabalhar de forma gostosa, se recusa a fazer um ponto bonito e daí você vai culpar a máquina, a linha e não é. A culpada é você que usou o pé de quilting livre sem regular a sua máquina para isso. E é por isso que eu falo que o straight quilting é a única técnica de quilting que torna o quilting tão fácil quanto costurar, porque a gente não vai modificar, não vai mexer em nada da nossa máquina. A gente vai usar a nossa máquina de costura da forma que ela foi criada e projetada para ser usada. E sabe por que eu gosto de dizer que straight quilting é uma técnica possível para qualquer pessoa? Porque eu tenho várias alunas que aprenderam a fazer quilting comigo sem antes mesmo terem alguma noção de costura. Sim, elas começaram direto com o quilting, elas mal sabiam costurar. Ou seja, o straight quilting é uma técnica tão simples, tão libertadora, tão fácil, tão para qualquer pessoa, que você pode aprender a quiltar mesmo sendo iniciante na arte de costura. Olha que coisa mais maravilhosa! Mas para que isso aconteça, é importante você descobrir se você não está cometendo alguns erros. Erros que eu vou falar hoje detalhadamente. Já aproveita, pega aí teu caderninho, tua caneta, teu papel, teu lápis, porque nós vamos ter muita coisa para anotar hoje. Nós começamos essa jornada ontem e nós temos mais muitos dias pela frente, tem muita anotação. Então, eu recomendo que você reserve um caderno somente para os estudos, para os estudos para essa jornada, porque nós vamos ter muita coisa para anotar, muitos exercícios para fazer. São exercícios importantes que vão te ajudar a destravar no quilting. Na aula de ontem, eu falei um pouquinho sobre a insegurança. Um dos grandes obstáculos que impedem as pessoas de evoluírem no quilting. Eu também pedi para você fazer um resumo, me listar de três a cinco coisas que estão te impedindo de evoluir no quilting. Três a cinco medos que você tem, coisas que te barram, que te impedem realmente de ir para a máquina quiltar. Eu espero que você tenha feito a lição de casa. E hoje nós vamos falar sobre outras coisas bem importantes que podem também estar aí te travando, te deixando emperrada, não deixando você evoluir no quilting. Então, mais uma vez, se você não assistiu a aula de ontem, é importante que você veja. A insegurança, ela trava muita gente. Trava pessoas como eu, como você, qualquer um, donas de casa, mulheres que trabalham fora, mulheres que não trabalham, aposentados, jovens mais velhas. Não importa a insegurança, quando ela vem, ela vem com tudo e acaba fazendo um bloqueio, dando um trauma, fazendo com que a gente impeça. Ela impede realmente, a gente cria coisas na nossa cabeça e deixa aquilo crescer de um jeito que acaba impedindo a gente de evoluir, de continuar seguindo, de continuar tentando e de conseguir quiltar. Então, é importante você assistir a aula de ontem. Combinado? Se você não assistiu, pare esse vídeo agora e assista a aula de ontem, porque ela é muito importante. Se você assistiu, vamos para a aula, que hoje tem conteúdo bem bacana também. Por que é importante você listar os seus medos? Toda vez que a gente coloca no papel, toda vez que a gente transforma aquilo em algo que a gente consiga ver, não está mais só dentro da gente, parece que ele perde um pouquinho a força. Uma coisa que ela está escondida, ela é muito grande. Quando você consegue encarar um determinado problema, um determinado medo, ele fica menor. Quando a gente consegue encarar e falar dele, ele fica menor ainda. Quando a gente consegue encarar e falar dele diariamente, ele fica minúsculo, até que um dia ele desaparece. É mais ou menos que nem a criança que tem medo do escuro. Quando ela fica horas no escuro, ela está com um medo tão grande, com um medo tão grande, que ela consegue inclusive ver coisas no escuro. Ela cria coisas na mente dela e ela tem realmente pânico de tudo aquilo. Daí ela chora, grita pela mãe, vai para o quarto dos pais. Mas quando você consegue ver o que é aquele medo, mostrar que aquele medo não é real, o medo desaparece. Foi até engraçado a gente falar sobre medo, porque há uns tempos atrás eu tive um bate-papo com uma aluna minha que é psicóloga. E ela falou justamente sobre medo. Deixa eu te mostrar um trechinho dessa entrevista que eu tive com ela. Olá, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Meu nome é Margarida Canovas, sou professora e psicóloga clínica. E agora também sou formada em street cooking profissional. Por isso, eu não caí aqui de paraquedas. Estou aqui a convite da Bia a falar sobre o medo e como vencê-lo. Antes de vencê-lo, precisamos identificá-lo. O que acontece com o medo? É um ciclo vicioso, porque sentimos ansiedade, depois sentimos o medo, o disfuncional. Esse medo nos leva para a zona de conforto e ficamos lá. Então, o que acontece na zona de conforto? Nós nos isolamos. E o ser humano não foi criado para viver sozinho, viver na solidão. Então, precisamos aprender a enfrentar o medo. Qualquer tipo de medo, às vezes é um medo bem pequenininho. Só que o medo cresce. Ele se torna grande e toma conta das nossas emoções. Nós podemos mudar as nossas crenças limitantes, transformando-as, dando um outro significado a elas e mudando o nosso comportamento. E aqui, eu quero dar um exemplo que é o meu exemplo, é o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, a minha mãe costurava para um alfaiate. E, claro, toda criança é curiosa. Eu ficava perto, eu queria ver, eu queria mexer, eu queria alinhavar, eu queria costurar. Na verdade, eu ficava atrapalhando. Talvez por isso, o que minha mãe me dizia? Não, não fica perto da máquina. É perigoso. O tempo foi passando. Quando eu já estava na adolescência, eu queria escolher alguns modelos de vestido nas revistas, porque naquela época não existia roupa pronta. Eu disse para ela, mãe, pode deixar que eu faço. Você corta para mim que eu costuro. Aí, ela me disse, como que você vai costurar? Você mal sabe enfiar a linha na agulha. Claro que minha mãe não estava preocupada, nem imaginava que isso seria uma crença limitante. Mas ela foi. Para mim, ela foi. E eu sempre me afastava quando o assunto era costura. Eu falava, ah, eu não gosto de costurar. Ah, costurar não. Faço tricô, crochê, eu bordo, mas eu não costuro não. Ah, mas por quê? Ah, porque eu não gosto. Essa foi sempre a minha resposta. Até que em 2019, eu resolvi enfrentar essa questão. E fiz a inscrição numa escola no Senac, para aprender corte e costura básico. E lá, eu aprendi a enfiar a linha na agulha. E quando foi em 2020, eu conheci a Bia. Agora, vocês imaginem, eu não tinha nem um ano de prática de costura e me coloquei para fazer street quilting. Ó, que metida. Mas, foi muito bom esse enfrentamento. Porque agora, eu posso dizer que eu domino a máquina. Eu conheço a máquina de costura. Eu sei quando ela está errada, quando sou eu que estou errada, desmancho bastante. Mas, enfim, é uma coisa muito prazerosa. Então, o medo foi ressignificado. Portanto, o medo foi ressignificado. Obrigado.